Hello there! E aí gente, aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série... Bíblia, tá completo do Super Nintendo! E o jogo de hoje é Dear Boys! Meninos queridinho, lançado exclusivamente no Japão em 94. Olha aí, tem modo história e só modo exibição. Vamos ver, vamos ver a historinha aqui, apesar que a gente não vai entender muito. Eu acho que ele é baseado no anime, eu não tenho certeza. Geralmente esses jogos assim sempre são. Né? Então, é um jogo de basquete, na verdade. Nós somos uma equipe de basquete aí, do colégio Kamigahara! Não faço ideia o nome do colégio. Shortinho que eles usavam na época, véi, meu Deus. Desenvolvido pelo Kanzo e publicado pela Yutaka! Olha aí! Mela! Tá dito mela, a bola deles. A bola é a marca. Não é a Spalding, né? Spalding é a norte-americana. Mas tá aí, mano. Um joguinho de basquete com modo história. Olha que interessante, cara. Geralmente jogos de esporte só tem campeonato, ou treinamento e tal. Esse aqui não. Esse aqui a gente tem um... Ah, meu Deus! Ele acertou! Ai, eu tô apaixonado. Eu tenho palma. Ele pode entrar no nosso time. Ele vai ser o capitão. Em qualquer lugar que ele quiser. Ô, amigo. Eu acho que eu devia ter ido no Waze-Bicho. Parando pra pensar agora, sim. Bom, a gente mostrou que tem modo história. Você que sabe japonês e quer jogar um jogo de basquete. Pera. Pera aqui. Achei. Olha! Ele tem dos dois jeitos, Júlia. Mostra eu ali e mostra o pequenininho. Só que eu, aparentemente, estou treinando. Eu tenho que... Joguei a bola. Foi pra fora. Não, tô... Cara, não tô entendendo absolutamente nada. Mas... Então... Aí, meu brother pegou. Beleza. Tá com ele. Pegou. Passou. Era um passe. A gente tava treinando passe. Pode crer. Agora vamos jogar, então. É. Puta que pariu, hein? Vamos ver um jogo-jogo mesmo. Vai ser difícil, eu acho, hein? Mas, ó, eu achei... O que é isso? Esse é o Formação. Ah, Formação. Deixa aquela primeira. Essa aqui? Melhor? Tá. Júlia Manja. É, joguei uns três anos de basquete só. Tá. Mas eu achei interessante o jeito com que a gente joga, cara. É bonitinho, né, mano? Eu achei legal ter ali, tipo... O... O mapinha, meio RPGzinho e tal. Aham. O que eu vou fazer isso aqui, mano? Aqui, provavelmente, cada coisa é uma coisa. Provavelmente foi nessa aí. Tá. É... A primeira opção é o passe. Vamos passar pra esse maluquinho doido aqui. Não vai ser interceptado, hein, ô corno. Meu Deus! Como é que ele não pegou a bola? Também a bola foi parecendo um foguete. Cara, eu falei que ia ser esquisito esse jogo, mano. É... Ai, mano, tá me lembrando aquele de beisebol? Não, era de beisebol. Tem um outro que a gente jogou, que era 50 é igual, tá ligado? Que a gente fez até em outros vídeos. Que era tudo a mesma coisa. Que era também, a pessoa vinha correndo, o mundo era, tipo, era... Era do Capitão Tsubasa. É, do Capitão Tsubasa. Que era puro pedra, papel e tesoura, né? Eu lembro, eu lembro desse também. Não, esse aqui não tá bem assim. Esse aqui, ele já tá mais... Ele vai tentar roubar a minha bola. O que eu faço, Júlia? Ele vai tentar roubar. É, pedala. Não é... Ah, não é o mesmo esporte. Isso aqui. De três pontos, não. Eu vou tentar arremessar daqui, eu vou errar. Isso aqui é... Eu vou tentar fazer isso aqui. Eu vou tentar passar pro cara que tá do meu lado. Passa. Ele não pega, os caras não pegam. Cara, é... Mano, assim, é interessante. É bonito as animações ali. O joguinho aqui embaixo, apesar de ser relativamente simples... É fofinho. Tá bem legalzinho, eu achei, eu achei bacaninha. É, o cara tá bem na frente, velho. Mas, beleza, mas peguei. Tá, eu vou tentar passar. Eu apertei a primeira opção. A primeira opção... Ah, o cara roubou. Ó, Shoot Pass, ele tá postando a tradução, a estamina. Aquilo ali, aquilo ali, ele tá mostrando quais são os status do meu boneco. Cara, é bem esquisito, mas eu acho que com treino... Com tradução... A tradução ia ajudar no modo história. Eu acho que aqui no... Aqui ia ajudar um pouco também. Ah, aqui na tentativa e erro, uma hora você saca o que... Ah, então, porque daí você ia precisar saber o que significa cada um, o que cada um faz. Eu sei que esse aqui é pra passar, eu acho. Esse aqui é o que eu tento fazer um passe pra outro amiguinho. Esse aqui eu arremesso e esse aqui... Eu não sei o que aconteceu. Ah, vamos fazer três pontos, vai. Arremessa essa porra. Você consegue. Oh, turn down for what? Quase, né? Cara, quase foi, mano. Eita, o que tá rolando? Não, eu queria botar o errado. Eu quero, eu quero, eu quero tentar fazer dois pontos. Vai, você consegue. Vai, vai. Yes! Aí, o jogo é legal, cara. Daniel, você que gostou muito do jogo. Cara, o jogo é legal, velho. Na moral, é interessante. Assim, é bizarro, super diferente de todos os outros jogos de basquete que eu já vi na minha vida. Tá ligado? Mas é muito interessante. Achei bacaninha. Vamos fazer o passe pra esse maluco aqui. É bem bonitinho mesmo. Passa. Pegou. Pegou. Corre, corre, meu filho. Vai, vai. Eu quero arremessar. Dois pontos. Arremessa. Ih! Ah, não. Nossa, tão pertinho. Muito ruim, velho. O de três, no meio da quatro, tá acertando, velho. Aí, aí, aí. Vai. Dois pontos. Vai, vai, vai. Bateu na mão do cara, eu acho. Não bateu. Yes! Mano, joga muito. Nossa. Basqueteiro nato. Cara, que jogo, cara, que jogo da hora, velho. É, eu achei legal. Eu achei legal, de verdade. Então, vou aproveitar que você achou legal. Vou fazer a pergunta. Mas, antes, quem não deixou o like, esse é o seu momento. Deixa o like aí agora. Mas, o Daniel está on fire. Ele virou... Quem que é o bom do basquete que eu não lembro? O Michael Jordan. O Michael Jordan. O Michael Jordan, ele virou aqui, do nada. O Michael Jordan do Japão. É. E deixa o like aí. Se você não é inscrito, primeira vez aqui, já se inscreve no canal. Bora lá, dá uma força aí pra série. Joguinho muito interessante. É, muito bonitinho. Vamos perguntar pro Day, que é profissional de Super Nintendo, dos videogames. Quero saber, assim, pra ele, que não é muito chegado em jogos de esporte. Você teria esse joguinho de Air Boys da sua coleção, Daniel, de Super Nintendo? Olha, Ju, eu acho que esse aqui eu daria uma chance se eu encontrasse, se eu ganhasse. Provavelmente deve ser bem barato. Jogo de esporte e em japonês, tá ligado? Não vai ser a coisa mais cara do mundo. Então, assim, só por ele ser diferente do jeito que ele é, tá ligado? Já te chamou atenção, né? Te chamou atenção. Achei bacana, achei divertido. Tô tomando uma surra, porque é a primeira vez que eu nunca tinha jogado. Tem coisa que eu nem sei o que dá pra fazer. Tô tentando aprender um pouquinho aqui enquanto vou jogando. Passando pelos meninos e tal. Mas, cara, é muito, muito interessante. Eu tentei fazer o passe, o cara pegou a bola. O cara é bom, hein? Joga muito. Eita, porra! Eita! Mano, as animações são muito legais, velho. É outra. Muito interessante, cara. É a parte mais bacana. É, eu achei legal. E eu teria. E você, Júlia? Cara, eu já não tô muito chegada em jogos de esporte, né? Como eu sempre falo. Então, provavelmente, eu não teria. Mas eu achei bonitinho. Achei legal. Achei bacana. Visualmente, assim. Achei diferenciado. Então, isso chama atenção. Três minutos! Caralho! Olha! Tô impressionada. Top, cara! Você, eu gostei pra caralho! E é isso aí. Você que tá assistindo aí, teria esse joguinho na sua coleção? Achou bacana? Achou legal? Achou diferente? Achou bonito? Achou engraçado? Achou que o Daniel joga muito basquete? Deixei aí nos comentários. E aproveite pra assistir esse vídeo pela playlist. Dessa maneira, você pode ver os anteriores e os próximos. De uma forma muito mais bonita, muito mais rápida. Já estamos beirando os 300 jogos lá, já. Ainda tem muito jogo pela frente. Então, não perde tempo, mano. Senão, depois a maratona vai ser, ó! Brutal! E pra encerrar com chave de ouro, vamos mais três pontos, Júlia? Vamos tentada! Três pontos, vai! Você consegue! Você consegue! Uuuuuh! Chuva! 12 a 21, você aceitou o contrário dos caras, mas arrasou. Pra mim você ganhou. Pra mim eu ganhei também. Nós. Grande abraço! Tchau! Cia!